...diferente ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou ficar e vai descendo de uma vez, de uma vez Esse rito é ciclante, tá muito básica Sento, 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 sento e clico devagar Sento, 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 sento e clico devagar Sento, 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 sento e clico devagar Não precisa estar de novo, não é muito comum Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bom dia de vida e tudo isso A descer, a subir, aqui cai e rebolar A descer, a subir, aqui cai e rebolar A descer, a subir, aqui cai e rebolar É, acimações de peixe Envolvimento diferente eu ensino a vocês Eu vou sentar e vou ficar E vou crescendo de uma vez De uma vez Esse hit é a chiclete da torne de vasilha Sento, 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 quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Eu preciso exagerar muito menos Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Nosso bom dia divino Eu vou ficar que eu vou te vir A descer, a subir, aqui cai rebolar A descer, a subir, aqui cai rebolar A subir a quitar e rebolar A subir a quitar e rebolar E rebolar a quitar e rebolar E aí, dizês, camasão de peixe Uau, cê é bruto Uau, cê é bruto